Olá, o meu nome é Paulo Neves, sou o Presidente da Direção do Clube Naval Povolense e por inderência da Marina da Pó. O tema em que fui convidado a participar é o mar, tanto na sua vertente desportiva como empresarial. Convido todos a participar no primeiro congresso empresarial da Póvo de Varzim, no dia 24 e 25 de novembro, no Hotel Axis, na Póvo de Varzim.